O Dinho Bahia Divulgação Vídeo e gravações, Cléberto e gravações Meu parceiro Maico da Água, Isap Cabelereiro Paro o meu carro na mesa de um bar E ponho o Dinho pra tocar Unha pintada de vinho no faz Luanzinho e amado Bacinho Na mesa de um bar estou bebendo Pra esquecer a mágoa dessa mulher O caçomete desce uma gelada E hoje eu bebo pra esquecer ela Esquecer essa bandida O caçomete desce uma gelada Que hoje eu bebo pra esquecer ela Essa bandida Por sua presa danada Cléberto e gravações, mídia e gravação Galera de Assunção do Piauí Web, rádio, FM, Castelo e Piauí Puxa O nome dele é Vinícius Gravações Na mesa de um bar Amado Bacinho Estou bebendo Estou bebendo pra esquecer ela O caçomete desce uma gelada Que hoje eu bebo pra esquecer ela Que hoje eu bebo pra esquecer ela Essa bandida Essa bandida Música 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 Música